Recomeçando das cinzas Eu faço versos tão claros Projeto sete desejos Na fumaça do cigarro Eu penso na blusa branca De renda que dei pra ela Na curva de suas ancas Com descanchada na cela Lembro um flambo aiam vermelho No desmantelo da tarde A mala azul arrumada Que projetava a viagem Recomeçando das cinzas Vou recompondo a paisagem Lembro um flambo aiam vermelho No desmantelo da tarde E agora penso na réstia Daquela luz amarela Que escorria do telhado Pra adorar os olhos dela Recomeçando das cinzas Vou renascendo pra ela E agora penso na réstia Daquela luz amarela E agora penso que a estrada Da vida tem de volta Ninguém foge do destino Esse trem que nos transporta Esse trem que nos transporta E agora penso que a estrada E agora penso que a estrada Da vida tem de volta Ninguém foge do destino Esse trem que nos transporta Ninguém foge do destino Legenda Adriana Zanotto